Chega às bancas, a nova edição da revista Go Air Gastronomia. Confira, o restaurante Paris 6 de Zakiazar, fenômeno em São Paulo, chega a Miami e planeja a expansão internacional da marca. Revelamos os pratos e os restaurantes preferidos do crítico gastronômico Josimar Melo. Imperdível, o restaurante Dinhos lança o bife mais macio e mais caro do país. Elegemos o melhor sorvete premium da cidade. Conheça o vencedor, revista Go Air Gastronomia. Nas bancas, tablets e smartphones.